Bom, eu gostaria de agradecer o retorno de todos, né, e dizer que no período da manhã a gente foi muito mais espectador e passivo do que eu gostaria que a gente fosse agora à tarde, né, qual que foi a finalidade de ter as duas palestras agora de manhã, e aquelas duas, aqueles dois temas com aquelas duas figuras, né. A primeira foi dar uma satisfação para os colegas do que é que se faz com o dado que todo mês você escolhe e manda para as corrigidorias. Eu acho que isso é importante, né, é uma satisfação que o CNMP deve aos senhores que estão lá na ponta, né, é uma forma de também aferir se nós estamos fazendo o que estamos fazendo do jeito adequado, correto, até do ponto de vista científico também, porque o IPEA não vai se preocupar com questões do Ministério Público, mas justamente com os índices de cumprimento de uma legislação que é tratada por nós. Então eu gostaria de deixar isso muito claro, porque o drama dos colegas que estão na ponta é justamente assim, inúmeros relatórios, e o que se faz com esses números? Então a gente quis mostrar hoje que esses números estão tendo uma aplicação, o IPEA é com absoluta voluntariedade, o banco de dados do sistema prisional, por ser um banco abrangente, o maior na época, e que trata de uma questão muito sensível. Tão sensível que vocês devem ter percebido ontem, na abertura, o doutor Janot, presidente do Conselho, enfatizou bastante o programa Segurança Sem Violência, programa esse que todos receberam aí o relatório do grupo de trabalho, que imagino não haja nenhuma novidade para todos nós, do ponto de vista das ações que ainda estão faltando, das ações que precisam ser aprimoradas, e quem sabe até de algumas inovações que podem lá não ter uma relação muito direta com o sistema prisional, mas a gente, para poder enfrentar o drama do sistema prisional, a gente não pode achar que a segurança pública, num ambiente livre, não é afetada pela qualidade do sistema prisional que nós temos. Nós sabemos hoje que muito do que acontece aqui fora, em matéria de insegurança, é idealizada e é gestada, administrada, e os frutos são colhidos no ambiente do sistema prisional. Então, o que a gente gostaria era de dar essa primeira satisfação. A segunda palestra, vocês têm aí um precedente, na verdade um precedente não, é um julgamento, que o ministro Herman Benjamin foi relator, em que ele fala da reserva do possível e ele dá uma decisão, um caminho interessante que é, ao invés de nós pedirmos simplesmente nas ações civis públicas que se construa, se reforme, a gente precisa, para driblar essa desculpa da reserva do possível, que ele foi muito claro hoje em dizer que no Brasil isso não pode servir de justificativa para tudo, a gente tem que incluir nesses pedidos judiciais e até nas nossas discussões, nos ajustamentos de conduta, quem sabe, a inclusão no orçamento da previsão dessas obras. Então, o MP pode sim pedir ao judiciário que determine sim que haja previsão orçamentária para isso. Isso foi o que o STJ decidiu. Eu procurei destacar em vermelho aí essas partes para todos e ele trouxe uma outra, um outro caso em que é o inverso disso. Mato Grosso, por algum motivo, e não ficou muito claro para mim, se ele falava de Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, eu acabei ficando um pouco confuso. Ele disse que a Defensoria Pública estaria atomizando providências para punir o Estado por não ter um bom sistema prisional. Então, a Defensoria Pública pode estar realizando aí uma coisa da qual ela tem legitimidade, ela tem até interesse nisso. O problema é que isso não tem uma mínima utilidade para a melhora do sistema. Foi o que ele definiu hoje ali de manhã. E a gente quer fazer exatamente o contrário. Nós queremos fazer com que o sistema melhore, para que o sistema não seja alvo de pretensões, até certo ponto, desconectadas com o universo do sistema prisional. Porque realmente, 3 mil reais por mês para cada preso do país, vocês me desculpem, eu acho que eu estou ganhando pouco, trabalhando muito, eu vou acabar me recolhendo a um presídio, busco um defensor público, não gasto nada desses 3 mil, porque ele tem que me atender de graça, e tudo continua como está e eu vou enriquecendo as custas da incompetência do Estado. E aí nós chegamos num ponto que eu acho que é importante para nós, Ministério Público. A gente passa por um momento de crise muito grande, institucional, nós passamos uma fase de acomodação muito grande, a gente precisa dar uma sacudida na nossa atuação em geral, e eu acho que nos tempos prisional não pode ser diferente. Então, o resultado que a gente gostaria de obter nesse encontro aqui, é discutir o seguinte, como é que nós podemos, diante do que nós vimos hoje de manhã, e ali tem poucos dados que o Daniel mostrou, que são dados do IBGE ou do DPEM, por exemplo. Muitos dados ali são dados que nós mesmos estamos introduzindo no banco de dados que eles estão tratando. Bom, esse primeiro painel aqui vai falar sobre estratégias do Ministério Público na humanização do sistema prisional e na efetivação de políticas públicas, como trabalho, saúde e educação. Bom, eu fiz uma pequena tabela aqui. Quando teve ação nacional, em abril, em Campo Grande, nós mandamos em seguida um ofício aos procuradores-gerais, fazendo uma série de questionamentos, na verdade, 13 questões. Uma dessas questões falava da existência ou não de promotorias de justiça dedicadas exclusivamente à tutela coletiva dos direitos do preso. Então, o promotor que faz a visita não necessariamente é o promotor que cuida da pena do processo judicial. E esse promotor, junto com os outros promotores de execução penal, mas a atribuição seria exclusivamente dele, de buscar a efetivação de políticas públicas e até da melhora do ambiente prisional também, diretamente administrativa ou por via judicial. Bom, quando a gente quer efetivar uma política pública, primeiro a gente precisa saber qual a política pública que é, como é que a gente vai fazer isso e quem vai ficar, não vou dizer na responsabilidade, mas quem é que vai pontear essa caminhada. Então, nesse ofício, havia uma indagação de que se no Ministério Público, naquele Ministério Público, havia... Eu vou ler a pergunta aqui e aí eu acho isso importante para a gente iniciar. Há promotorias de justiça ou núcleo de promotoria de justiça para a defesa dos direitos coletivos da pessoa privada de liberdade e das submetidas à medida de segurança? Bom, nós fizemos a tabulação das respostas e o cenário não é lá muito agradável do ponto de vista nacional para todos nós. Então, nós temos aqui 11 Ministérios Públicos que têm promotorias ou núcleos que tratam dessas questões. Os outros Ministérios Públicos, além desses 11, ou não têm ou não nos responderam objetivamente ou simplesmente não responderam esses ofícios. Então, acho que o primeiro passo a ser dado é... E aí não há necessidade de dizer qual o Ministério Público é aqui, eu não sei se os senhores tenham essa vontade, mas eu posso procurar depois os colegas. E a gente vem reiterando esses ofícios e as respostas não vêm. Então, isso é uma forma também de nos tornarmos menos agregados. Porque se a gente quer melhorar o sistema penal brasileiro, eu não posso ficar achando que só o sistema penal de Santa Catarina, por exemplo, eu tenha que fazer isso só com eles lá. Uma outra coisa importante, do ponto de vista do Conselho e da Comissão, é o seguinte. Há uma proposta tramitando para que o relatório seja trimestral. As visitas continuam mensais, obrigação legal. E a proposta quer mudar a resolução para que os relatórios sejam trimestrais. O que é isso? Qual é a finalidade disso? A primeira finalidade é fazer com que os senhores possam ter um espaço maior para poder realizar o trabalho de uma forma mais calma, mais tranquila e mais eficiente. Mas aí vem um trabalho para nós aqui também. A comissão quer, nesse período, logo que isso for implantado, também poder agir proativamente. A gente quer identificar eventuais problemas que haja nesse estado, naquele estado ou em uma determinada região, para a gente também tomar uma postura proativa de ir ao encontro daquele Ministério Público e dizer, olha, está precisando de alguma ajuda aí? O que está faltando? Por que isso está sendo constatado há um ano e isso não muda? O judiciário não julga as ações? Não se instaura? Que ajuda você precisa? Então a gente quer fazer isso. E essa alteração da periodicidade também vai ser boa para nós. Por quê? Porque com o auxílio do IPEA, na interpretação desses dados, e com a possibilidade de nós lá, no âmbito da comissão e da própria presidência do CNMP mesmo, por conta do exemplo que foi dado ontem na abertura, podermos refletir e manter contato com alguns Ministérios Públicos para poder fazer algum trabalho conjunto. Então se há alguma dificuldade administrativa ou judicial, a gente tem condição de fazer uma ponte com órgãos federais aqui e para poder incrementar a ação dos colegas. Logicamente que isso é uma possibilidade, a gente respeita a atividade fim e a gente não quer se meter na atividade fim, mas a gente tem a possibilidade de contribuir de alguma forma, subsidiando aí a atuação dos colegas. Agora, não é o CNMP que vai inventar essa estratégia. Então o que eu proponho a todos aqui? Todos aqui são bastante experientes, tem o Jordânio e o Marcelo ali que são nossos colaboradores, a Adriana, a Alvarina, o próprio Henrique mesmo que está aqui, que atuam na ponta com bastante empenho, como todos vocês, nós precisamos de uma estratégia para efetivar a política pública. E aí quando vem esse julgado do ministro Herman e das próprias outras posições do STJ mesmo, e há a possibilidade deste ano, não acredito, quem sabe ano que vem, haver um julgamento que tem repercussão geral no Supremo, na mesma questão. Então, a gente precisa esperar esses julgamentos virem, né? Eu acho que não. Agora, como é que a gente pode estabelecer uma estratégia de atuação para que a gente comece, e a gente não precisa estabelecer hoje aqui toda ela, como é que a gente pode começar a estabelecer uma estratégia para efetivar essas políticas públicas? Então, essa é a pergunta que inicia os nossos debates hoje aqui. Então, essa introdução é uma introdução que não é uma apresentação, uma palestra e tudo mais. Acho até que já falei demais, por algo que eu gostaria. E eu gostaria que os senhores dessem o tom de por onde é que poderemos começar essa estratégia de efetivação de políticas públicas. Eu vou dizer uma coisa daqui, que eu acho que a gente precisa começar aumentando o número de promotorias nos Estados dedicadas exclusivamente a esse trato. Então, só que isso está muito claro já. Agora, como é que essa promotoria, ou como é que esses núcleos, ou enquanto eles não vêm, como é que os ministérios públicos poderiam atuar para isso? Porque instaurar um inquérito civil, propor uma ação civil pública, é um ato importante, não estou dizendo para isso não ser feito, mas ele pode não ser o suficiente. Então, o que eu gostaria era de indagar dos senhores qual é o pensamento de todos, pela experiência que tem, de qual é o primeiro passo para essa estratégia. Então, eu franqueio a palavra a todos. Acho que nós podemos ter uma discussão rápida aqui e fecharmos, quem sabe, dois passos iniciais e acredito até que a gente pode formar um grupo de trabalho aqui para detalhar melhor esses dois passos. Logicamente que eu deixaria essa questão da criação das promotorias do jeito que elas estão, porque isso tem que ser tratado pelos procuradores gerais. Mas e a nossa atividade de fim? Qual é a mensagem que nós aqui mandaríamos, ou pretendemos mandar para os colegas do Ministério Público Brasileiro, a respeito de por onde começar essa estratégia? Porque se nós queremos chegar a um fim de ter um bom índice de cumprimento da lei de execução penal, e um ambiente prisional tolerável, em que não se fale mais em pedágio, de uma esmorra, como foi dito hoje de manhã, como é que a gente faz para chegar nesse nível? Então, eu gostaria de franquear a palavra a todos e deixar aqui a mensagem de que nós, a gente tem viajado por alguns locais do país, e nós temos bons exemplos em alguns locais, e o lugar comum em outros locais também. Então, eu gostaria de concluir com os senhores aqui uma discussão hoje rápida, mas proveitosa, a respeito de se algum dos senhores tem noção de qual é o primeiro passo para essa estratégia. Outra coisa, eu só vou pedir para os colegas levantarem a mão, para a gente ir anotando aqui. Outra coisa, quando forem falar, por favor, digam o nome, qual MP que são, e procurem falar sempre no microfone, porque tudo isso está sendo gravado, para a gente ter uma memória da nossa discussão aqui. Então, muito obrigado, vamos lá. Bem, eu sou inquieto mesmo, me inscrevi rapidamente, porque isso é uma inquietude que já permeia a minha vida na execução penal por 14 anos. Eu sou o Marcelo Zugietti, sou promotor lá de Pernambuco, da execução penal. Sou titular da promotoria que atende a segunda vara de execuções penais. Em primeiro lugar, se a questão é o trabalho, a saúde e a educação, a gente vai passar necessariamente pelo problema que nós comentamos hoje de manhã, que foi objeto das palestras de manhã, que é a superlotação, que, de todo modo, influencia em toda e qualquer política pública, nesse sentido de trabalho, saúde e educação. Mas eu penso que, em primeiro lugar, mesmo com a criação das promotorias, que a V. Exª cogitou, e sem dúvida nenhuma, eu acho que não é só a criação das promotorias, é de como organizar essas promotorias. Porque a gente tem diferenças nos estados, é verdade, mas dentro do próprio Ministério Público, de cada um dos estados, a gente tem algumas organizações, vamos dizer, algum modo de organizar as promotorias, que, de certo modo, ou facilita ou dificulta a atuação. Então, eu penso que deveríamos ter um núcleo de execução penal, onde nós tivéssemos promotores de execução penal, que pudessem ficar, fora aquele promotor que faz a inspeção, que trabalha no processo, mas que pudesse efetivamente ficar focado nesse contexto, trabalhando em conjunto. E, acho que como o primeiro passo, efetivamente, é conhecer os recursos que são destinados às diversas secretarias do sistema penitenciário, tanto para a educação, quanto para a saúde, e até para o trabalho. Eu penso que nós conhecemos os recursos que são oriundos do DEPEN, do Ministério da Justiça, do Ministério da Educação, porque o sistema penitenciário recebe verba de todos esses ministérios, do Ministério de Desenvolvimento Social, enfim, eu acho que a gente precisa conhecer esses recursos para poder a gente traçar uma estratégia, junto, primeiramente, numa conversa, eu acho que no diálogo, em reuniões com as secretarias de administração penitenciária ou as secretarias de ressocialização, como se tem algumas nomenclaturas assim, para que a gente possa, então, a partir desse conhecimento, desses recursos, dos recursos que são destinados a cada uma dessas secretarias, e a gente poder, então, cobrar. Eu penso que a gente não pode cobrar tão somente pelo simples fato de cobrar, a gente tem que conhecer a realidade que a gente tem. E quero propor até, nós tivemos um grupo de trabalho com uma procuradora da República, chamada Socorro Brito, lá em Pernambuco, que terminou esse grupo de trabalho, quando ela saiu dessa área, esse grupo de trabalho se extinguiu. E nesse grupo de trabalho nós descobrimos uma verba que tinha sido destinada a Pernambuco para a questão da saúde, de mais de 800 mil reais, e que estava sendo, e tinha sido, além de estar sendo devolvida, essa verba estava sendo destinada à Secretaria de Saúde, estava perdida lá na Secretaria de Saúde. Isso não mostrou o quanto o Estado, muitas vezes, as secretarias, que às vezes são diretorias executivas ou secretarias executivas, ou são secretarias estaduais mesmo, não conhecem, nem sabem, o destino dessas verbas que são oriundas do governo federal para uso no sistema prisional. Então, por isso que eu acho que o primeiro passo, realmente, é organizar essas promotorias no sentido de aglutinar, para não ficar, por exemplo, lá em Pernambuco, nós temos um Ministério Público com a promotoria da educação, temos uma promotoria do patrimônio público, coordenadorias para esse tipo de assunto, mas eu acho que a gente tem que trabalhar com os promotores, juntos, na área da execução penal, que pudessem ser divididos assim. E, posteriormente, organizado isso, ou mesmo se organizar, cada um na sua função de Ministério Público da execução penal, conhecer os recursos e os tipos de recursos, a destinação dos recursos que as secretarias estão recebendo do governo federal e do próprio Estado-sede da federação, para que a gente possa, assim, começar a direcionar os nossos esforços para ver eficazmente tanto a questão da saúde e da educação, especialmente, serem verificadas, observadas e implementadas no sistema prisional. Essa é a minha proposta inicial. O colega lá do fundo, eu acho que ele... Aqui. Por favor. Aí, depois, o colega lá do fundo, né? E a colega ali da esquerda. Aí, o Onor fica por último. Meu amigo, ele fica por último. Deixa ele por último. Eduardo Diniz Neto, promotor das várias execuções de Londrina, no Paraná. Tivemos, recentemente, a visita, inclusive, do Conselho Nacional em inspeção. Eu acredito que, dentre as várias frentes, evidentemente, que existem para o enfrentamento desses problemas, e, no geral, da humanização do sistema prisional, a nossa atuação passa também pela valorização da nossa atividade extrajudicial. Então, o engajamento do promotor de execução na comunidade, para além, propriamente, da fiscalização do sistema, na sua participação efetiva, e até mesmo na sua iniciativa, onde não há, para a criação dos conselhos da comunidade, como órgãos de execução, para além de patronatos, que é o nosso caso lá de Londrina. A sua atuação na fiscalização e na cobrança, antes mesmo de qualquer problema, para fazer face a essas mazelas, para a implementação dos nossos estabelecimentos existentes e novos. Isso passa por um trabalho político muito grande e que refoge a nossa atuação jurisdicional, ou, pelo menos, de provocação jurisdicional. Então, essa é uma proposta, a partir também de iniciativas que nós tivemos exitosas. Passo aqui ao exemplo, como o colega de Pernambuco, também aqui trouxe, recentemente, de um caso de Londrina, também que nós estávamos na iminência de perder uma verba federal para ampliação de mais de mil vagas no regime fechado de uma das unidades que temos em Londrina, de regime fechado, e também para ampliação da nossa casa de custódia, dos presos provisórios, por força ali de uma exigência burocrática para a expedição do Alvará, de início da construção na prefeitura. E havia prazos, e há prazos rigorosos para isso, nós estávamos já quase perdendo essa verba. E aí também, em atuação conjunta com o MPF, que no Paraná, numa procuradoria específica, que há na capital do Estado, para acompanhamento, inclusive, das questões dos direitos humanos, havia um inquérito civil instaurado para esse acompanhamento, e juntamente com essa colega do MPU, que é conterrânea, inclusive, de cidade minha, do interior do Estado, nós aí pedimos uma recomendação administrativa para o município de Londrina, para superar aquelas condicionantes ali, que eram simples de resolver, caso tivesse boa vontade política, e até era do desconhecimento da administração central, mas que leva justamente a demonstrar como é importante esse nosso engajamento, essa nossa atuação extrajudicial, até mesmo para a efetivação dessas verbas orçamentárias. Para além disso, cotidianamente também, nas visitas, nós trazemos a comunidade, temos que trazer a comunidade para fazer face àquelas exigências também mais imediatas, que mesmo objeto de uma ação civil pública, que sabemos pode levar anos, ou mesmo, por mais boa vontade que possa haver do administrador, tenha as barreiras burocráticas, são mais facilmente superáveis, não é questão de jeitinho, mas com essa intervenção direta. E só cito também mais um exemplo. Nós aumentamos na unidade de semiaberto, que temos em Londrina, 90 vagas, do total de pouco mais de 200, que havia até então, tão somente com a colaboração da comunidade, da universidade, com os projetos, com as adequações, com o conselho da comunidade, para a construção de novas alas nessa unidade. Se nós fôssemos depender do Estado, eu estou há dois anos, praticamente, nas alas de execuções, e jamais, sempre aquela burocracia, nós jamais iríamos superar essa que é uma deficiência também do semiaberto. E nessa atuação extrajudicial, evidentemente, nós passamos, dentro da nossa atuação política, temos de passar, como agente catalisador também das várias esferas necessárias de intervenção, dentro do judiciário, do legislativo, do executivo, como unidade, sem o que, muitas vezes, isoladamente também, não se alcança qualquer objetivo. Então, a minha proposta é justamente essa, de valorização da atividade extrajudicial, do promotor da execução, e só para finalizar, essa foi uma proposta que nós levamos também, eu atualmente presido a Fundação Escola Ministério Público do Paraná, e sou presidente do Colégio de Diretores de Escola do Ministério Público do Brasil, o SEDEMP, que inclusive teve participação no júri da premiação de ontem à noite do CNMP. E, nesse âmbito, também por nossa proposta, nós levamos ao convênio firmado com a ENAM, Escola Nacional de Mediação e Negociação, junto à Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, essa proposta, justamente de também uma área temática ser dedicada à negociação e mediação na execução. Não só entre conflitos, entre internos, destinatários, das nossas medidas, mas, sobretudo, nesse engajamento da comunidade e dessas várias espécies de poder, na busca o mais rápido possível dessas soluções do angustiante quadro que vivenciamos. Muito obrigado. Eu só queria fazer, antes de passar a palavra, eu queria fazer um esclarecimento. Naquele mesmo ofício lá de abril, a décima questão aos PGJs foi a seguinte. Há fomento para a criação e ou fortalecimento dos patronatos penitenciários e conselhos da comunidade nos termos da legislação aplicável? Dez MPs no Brasil responderam que sim, que o MP se envolve nisso. Dez. Então, o que você está dizendo é um problema nosso. Nós temos que sair de dentro do gabinete e irmos induzir essa prática, inclusive junto com os juízes, porque os conselhos da comunidade geralmente são presididos pelos juízes. E aí, nós temos aqui uma grande parcela dos MPs que simplesmente sequer se preocupam ou está na pauta deles esse fortalecimento. O próximo colega é... Ali. Por favor. Depois o Donófrio e a Bianca. Está, Bianca? César. Lá no fundo. Não, depois ele lá no final, né? É. Alô? Boa tarde. Meu nome é Flávia. Sou do Ministério Público do Estado do Ceará, promotora auxiliar da execução penal e corrigidoria de presídios. Eu acredito que é fundamental a gente, lembrando um pouquinho do que o professor e o doutor Mangenau falou hoje de manhã, a gente precisa tentar unificar alguns padrões de conduta e de gestão em relação a esse tema, especificamente em relação à execução penal, porque as disparidades são muito grandes. Enquanto o doutor Alexandre comentou que há 11 Ministérios Públicos que têm núcleos de tutela coletiva na execução penal, no caso, por exemplo, do Ceará, que nós somos quatro promotores, sendo três judiciais, e eu apenas extrajudicial, e eu, quando digo eu, eu mesma, sem servidor, sem estagiário, sem funcionário nenhum, fazendo a corrigidoria de presídios e o extrajudicial de dez unidades prisionais da capital, mais duas unidades que vão ser abertas no início do ano que vem, a gente se vê absolutamente sozinho para fazer um trabalho eficaz. E eu percebo essa dificuldade de a gente fazer um núcleo substancial de trabalho na execução penal na área extrajudicial, e acho que o CNMP tem uma grande importância nesse sentido de tentar fazer, trazer uma uniformização desse tipo de conduta, desse tipo de gestão, estabelecendo realmente núcleos, porque é até vergonhoso, no caso do Ceará, nós temos o NUDEP, que é o núcleo de execução penal da Defensoria Pública, constituído de 13 defensores públicos, e todo um aparato de organização que é realmente invejável, já ganhou vários prêmios, inclusive, nós trabalhamos, tentamos trabalhar em parceria com eles, eles realmente, é um grupo muito bom de trabalhar, mas a gente se ressente, no Ministério Público, de ter um núcleo realmente de peso, com colegas, com estrutura, com uma logística, que a gente possa fazer um trabalho extrajudicial adequado. E de outra sorte, a gente percebe também a dificuldade no âmbito do sistema de justiça, por exemplo, no Tribunal de Justiça, em que o CNJ esteve em Fortaleza, e sugeriu que fosse criada uma vara especificamente para atribuição extrajudicial na área da execução penal, e essa sugestão, infelizmente, não foi acatada. Será criada mais uma vara de execução penal, todavia com atribuição judicial, sob o argumento de que o extrajudicial não haverá magistrados interessados. Então, a gente observa essa dificuldade, e acho que o CNMP tem muito a contribuir nesse fomento da criação de núcleos dentro dos estados, ajudando a gente que está aqui na base a trazer essa conscientização melhor e maior, junto às chefias, aos órgãos de administração superior, para que a gente possa fazer um trabalho realmente mais unificado, sem tantas discrepâncias entre os estados da federação. Muito bem. O próximo colega... Ele lá de trás, por favor. Depois, o senhor, depois, o Nófio, depois a Bianca. Lá atrás, não lá atrás. Isso. Seria interessante se ela ficasse aqui, porque aí ela também vê os colegas pedirem, e ela já vai se encaminhando. Pois não, colega? Boa tarde a todos. Meu nome é César Ramaldes, sou promotor de justiça de execução penal no Espírito Santo. Eu só gostaria de... Dois pontos. Um ponto inicial é que o Conselho Nacional do Ministério Público, em conjunto com o CNJ, por uma resolução conjunta, que, salvo engano, de 2009, sugere a criação nos estados dos grupos de monitoramento e fiscalização do sistema prisional e sócio-educativo que se estendeu lá no Espírito Santo. A minha dúvida, em razão da experiência, da pouca praticidade e efetividade do funcionamento do grupo de monitoramento no Espírito Santo, é se há estudos quanto aos demais estados. Porque penso que é necessário que o próprio Conselho, os dois Conselhos, estudem a efetividade dessas ações, que elas podem contribuir muito para o todo, no sentido da fiscalização e também das ações na área de trabalho, de saúde, de educação, de todo o sistema, da humanização do sistema prisional. Outro ponto, respeito ao posicionamento de todos os colegas, inclusive de todos que participaram, das discussões a respeito do anteprojeto do PL 513 do Senado, a respeito da alteração da lei de execução penal. E esse é um ponto que eu entendo que o Conselho Nacional possa intervir de alguma maneira para que o Ministério Público rediscuta a matéria. Que no meu posicionamento houve retrocesso, com uma preocupação muito forte na redução do número de prisões e se esquecendo efetivamente do que se destina à lei de execução penal. Ao ponto até mesmo de descartar a presença de psicólogo dentro de unidade prisional. Quando disse, se houver psicólogo, colocando assim ao lado uma ciência, uma área muito importante para o todo do sistema prisional. Esse é um ponto que eu coloco. Além de tudo, não há, no meu sentimento, não houve uma adequação aos entendimentos mais modernos, à jurisprudência, aos posicionamentos de todos os estados, no sentido de dar mais efetividade. Tanto a questão do encarceramento, a punição, a forma de cumprimento de pena, quanto também, se for o caso, a possibilidade de concessão de benefícios de maneira mais ágil, de maneira individualizando efetivamente a pena. Mas com a ideia que eu tive da leitura do anteprojeto, então somente uma perspectiva de redução de número de pessoas presas. Próximo é o colega aqui, da frente, de Pozonofre, depois é Bianca. Boa tarde, senhores e senhoras. Meu nome é Antônio Siqueira, eu sou do Rio Grande do Norte. Na verdade, eu não atuo ainda na execução. O Ministério Público do Rio Grande do Norte criou agora, com a resolução recente, uma promotoria na área cível, no âmbito do texto judicial, para acompanhar as políticas públicas, execução penal. Que a partir do dia 3 de novembro, aí sim, começamos a atuar. Portanto, vim aqui colher subsídios e informações, trocar ideias com colegas, procurar saber o que é que funciona efetivamente. E, na verdade, essa fala nossa é muito no sentido até de pedir ajuda, porque a gente está começando um trabalho novo para mim, não tenho nenhuma experiência nessa seara. E, assim, tenho ideias, convencer algumas pessoas, e a ideia nossa é criar, pelo menos em princípio, um grupo de trabalho que absorva, digo, o que eu chamo de células vivas da sociedade, ou seja, todas as pessoas que tenham, de alguma sorte, aplicação, trabalhos, enfim, responsabilidade com a área prisional, o AB, Tribunal de Justiça, Defensoria, pastoral ou carcerário, enfim, quem tem algum trabalho, e colher subsídios. Porque, na verdade, ninguém enfrenta uma tarefa hercúlea como essa, que é mal vista, que é desprezada pela sociedade, sem ter o apoio da coletividade. Eu penso assim. Então, é muito interessante que qualquer ação que a gente venha a ter em uma seara complexa como essa, que a gente tenha o respaldo, a gente tenha o apoio dessa coletividade para a gente estar juntos e buscar informações. Só para lhe dar uma ideia, acho que é um problema recorrente dos outros ministérios públicos, a gente, mesmo do próprio Ministério Público, que os promotores conversam muito pouco a respeito da matéria criminal. Hoje, eu faço a instrução do júri, hoje. E a gente conversa muito pouco sobre a questão, por exemplo, do cumprimento das penas. Não conversa. Então, a minha ideia é ter uma discussão interna, mas também trazer à sociedade essa discussão, que tem a possibilidade, digamos assim, de acertar mais. E também ter o respaldo dessas instituições. Está terminando o governo, conversando já, já, e a gente precisa pensar, por exemplo, na política, na lei de diretriz orçamentária, orçamento, enfim, e se você não tem uma articulação com a coletividade, você não terá pouco peso, pouca influência na Assembleia Legislativa para buscar esses apoios, ou ressonância das suas propostas. Então, eu acredito que é muito importante a gente buscar o apoio da coletividade para enfrentar os múltiplos problemas que estão sendo denotados aqui. E, de antemão, eu já queria, assim, pedir a colaboração dos ministérios públicos que tenham experiências exitosas e informações que possam nos passar. Será muito bem-vinda e agradeço de antemão as contribuições. É isso aí. Agora é o Onofre. Posso? O Deve. Onofre de Santa Catarina, postergado que fui pela amizade. Bem, eu falar meio por último, as lãs acabam esgotando quase que o assunto. Mas nós temos dois vieses aqui que eu acho que a problemática exige que sejam enfrentados. O primeiro é interno. Em Santa Catarina, nós conseguimos reunir num grupo, um grupo estadual de execução penal, 20 dos 50 promotores com atuação na atribuição de execução penal. Lá não tem promotoria coletiva de execução penal. O primeiro momento era fazer que esses promotores não estivessem na execução penal, fossem promotores de execução penal. Conhecendo e começando a unificar as ações. Porque nós tínhamos diversos colegas enfrentando todas as questões do sistema prisional com cada um com uma sistemática diferente. Cada um propondo um tipo de ação e às vezes conflitantes. Cada um entendendo sobre determinado benefício, determinado encaminhamento, de forma, por vezes, antagônica. O grupo, com o grupo em reuniões periódicas, e o João está aqui comigo, é o coordenador do GEP, que é o grupo de execução penal, ele passou a unificar o entendimento interno dos promotores com essa atribuição. Então, começaram a discutir questões comuns de várias unidades, de várias situações correlatas, e em que demandavam solução única. E encaminhamento de grupo. Esse grupo, hoje, já conseguiu, através do esforço dos colegas que são da execução penal e não estão em execução penal, conseguiu já, junto à administração, vencer algumas barreiras. Poucas. Mas já conseguiu vencer. Então, o primeiro passo, que eu acho que é uma demanda interessante, e eu acho que é a que eu falo não só por Santa Catarina, mas que eu acho que de todo o Ministério Público brasileiro, é vencer as resistências internas. Nós temos dificuldades em construção conseguir modificar atribuições de execução penal e direito consumidor. Execução penal e carta precatória. Execução penal e meio ambiente. O cara não vai fazer nenhuma coisa nenhuma também. Então, essas estruturas administrativas internas demandam um esforço muito grande de conscientização e de força dentro da própria instituição para que você consiga demonstrar a necessidade que, para a efetividade dessa atribuição, você precisa ter apoio. A forma como a gente vem conseguindo tentar vencer esses percalços é através da formação de grupo. Ou, como o colega de Pernambuco colocou, núcleo. O núcleo começa a ter força para começar a dizer aos procuradores gerais, aos conselhos superiores, aos colégios de procuradores, a forma como tem que ser encarada essa situação. o segundo viés é o apoio. Se o CNMP, mesmo o CNMP e o CNJ, não colocarem, não estabelecerem aos senhores procuradores gerais que são metas de políticas de Ministério Público Brasileiro, o atendimento, a atenção, o exemplo é o do controle externo. O controle externo ainda é um tabu para se conseguir vencer. A necessidade é de se implementar, de se colocar. É tudo culpa de sou eu. Quando falam em controle externo eu digo que é culpa de sou eu. O CNMP faz um papel importantíssimo nessa questão de política pública. Porque a partir do momento que vem uma recomendação do CNMP, essa recomendação é encarada como uma forma de chamada de atenção. E esse é o apoio que eu acho que essas demandas precisam. Enfim, eu não vou me estender, mas fica a preocupação e fica o pedido também. Obrigado. Antes da Bianca, eu quero só fazer uma pontuação aqui. Está todo mundo falando em grupos, né? Outra coisa. Naquele ofício de abril, a primeira pergunta era a seguinte. Há grupo de promotores com pertinência temática na execução penal visando a harmonização de entendimentos jurídicos e institucionais do Ministério Público? Dez Ministérios Públicos disseram que sim, os outros disseram não e eu tenho cinco que não responderam. Então, assim, eu ainda digo, nós precisamos também melhorar do ponto de vista da gestão do recurso humano promotor e servidores. Bianca, por favor. está no microfone? Agora está. Então, a gente está tratando de políticas públicas. Lá no nosso estado, nós temos o grupo, que é o GAEP, que se reúne para poder fazer a sua uniformização. Nós temos a promotoria da GISCA, que cuida dessa parte da tutela coletiva. Então, a gente está um pouco mais organizado nesse sentido. quando a gente trata de políticas públicas, aquilo que deu muito certo, depois a GISCA, se quiser fazer a complementação, ela pode, foi lembrar que políticas públicas, ela é feita pelo executivo e pelo legislativo. Então, é, eu acho que o Ministério Público, muitos colegas, eles se afastam um pouco tanto do executivo quanto do legislativo. E todas as vezes que a gente tenta, pelo menos, esgotar essa parte política nossa, a gente consegue um resultado mais rápido do que uma ação civil pública. Então, a gente não pode perder de vista isso. Aquilo que o colega falou de recursos é importantíssimo. Eu faço parte de um monte de comissão lá, que eu sei que trabalha com a parte, ou sou suplente da GISCA, que trabalha com essa parte de recursos, para a gente saber o que está indo para o Estado. E a última recomendação que foi feita, a gente pediu para que se incluísse, foi feito um ano antes, num próximo orçamento, uma verba destinada à construção de presídio ou à melhoria de presídio. Então, nós temos o Ministério Público, infelizmente, não sei se eu estou certo, se eu estou errado, mas eu acho que a gente tem que começar também a fazer um pouco de política. A gente não pode se afastar. Execução penal, ela é híbrida. Ela tem a parte judicial, mas ela tem a parte executiva, que depende muito mais deles do que de nós. E se a gente não fizer isso, não vai dar certo. A experiência que nós temos é isso, de sentar, tem reuniões, não é perda de tempo muitas vezes, e cobrar. E aí, quando se esgota toda essa parte política, é que a gente entra com as ações. E está dando muito certo isso lá no nosso Estado. É o Estado que mais tem superpopulação, tem, mas a gente conseguiu, no último ano, a construção de três presídios. Com isso, sem ação, sem nada, uma simples recomendação que foi feita. Porque, pelo grupo, pelo GAEP, que a gente fez essa recomendação. Então, eu acho que políticas públicas, de tudo que foi feito, também tem que ver também com essa parte política do Ministério Público. Isso que ele falou em relação à alteração da LEP. É importante também, o Ministério Público, ele está afastado. Agora, no nosso Ministério Público, foi criado lá um cargo de acompanhamento de legislações que envolvem o Ministério Público, seja na área funcional, na área fim, em tudo. Isso é importante ter. Se a gente se afastar dessa área, nós sempre vamos ficar correndo atrás. Se não tiver um diálogo bom com o Executivo e com o Legislativo, a gente não consegue andar na área de execução. É difícil, a gente não sabe fazer política, os nossos promotores não sabemos, quem entrou depois de 88 não sabe fazer política, mas a gente precisa aprender e saber que a gente precisa um pouco deles. Você quer falar alguma coisa, Gís? Fala. Praticamente, já fui inscrita pela minha colega. Boa tarde, gente. Então, meu nome é Gísquia, eu sou titular da 50ª Promotoria de Justiça da Capital, no Mato Grosso do Sul, Campo Grande. E, assim, eu fico até meio constrangida em falar, porque eu sou bem recente nessa área, faz apenas dois anos que nós estamos trabalhando aí. E não existe fórmula pronta na execução penal, talvez aí seja o grande desafio que a gente tem. E essa experiência tem mostrado para a gente, essa pouca experiência, mas que a gente diuturnamente tenta aprimorar, que esse contato, essa proximidade com os órgãos do Poder Executivo, com as diversas secretarias, com a própria AGPEN, tem nos possibilitado um avanço, ainda que pequeno, que talvez, com uma ação judicial, a gente não conseguisse esse sucesso que a gente está tendo. Então, as portas vão se abrindo, o diálogo vai sendo facilitado, e a gente vai caminhando. Então, a gente parte do seguinte pressuposto, enquanto houver avanço, ainda que mínimo, talvez a gente continue com essa proposta. Porque a gente enxerga ali uma disponibilidade, uma disposição dos órgãos em melhorar, em aprimorar, e isso facilita o diálogo naquelas emergências que a gente tem. Só isso. Obrigada. Pode, por favor. Depois de você, eu queria só fazer um encaminhamento, mas... Não, não, pode falar. É que vai nessa linha. Felizmente, eu vejo que a gente está fazendo um exercício autopoético aqui. Nós estamos falando o mesmo, estamos chegando a esse consenso. Graças a Deus. Mas só para citar um exemplo dessa intervenção, que é muito peculiar, que é muito particular, e também naquela linha que o próprio ministro Herman falou pela manhã, de que há especificidades e uma certa independência que deve ser preservada, um nível de independência também a ser respeitado. Cito mais um exemplo do acompanhamento da própria edificação dos estabelecimentos prisionais. Lá em Londrina, vieram projetos padrão, que já parte até mesmo hoje do Ministério da Justiça, do DPEM nacional, com as adequações, evidentemente, feitas ali pela secretaria correspondente de Estado e para ser implantado em Londrina. E eu solicitei esse projeto de antemão antes do início para dar sugestões e submeter, evidentemente, a técnicos, auxiliares nossos, nossos, da localidade que, enfim, detetassem, se possível, alguma alteração, se necessária. E realmente, só para concluir, que é uma atividade extra, judicial, prévia até mesmo à implementação já de verbas, havia ali uns absurdos arquitetônicos, por exemplo, com relação a pé direito, desprezando a realidade que é só do nosso Estado, para não dizer do Brasil todo, quanto ao aspecto climático. Enquanto estabelecimentos ali, ou vamos dizer, eram compatíveis os projetos para um clima que na capital ou no sul do Estado, no verão, as temperaturas máximas não passam de 25, 28 graus, queriam impor ali para Londrina, cujas temperaturas chegam a 40, no nosso verão. Então, parece um pequeno detalhe, mas quantas e quantas reivindicações e até mesmo movimentações pré-rebeliões não se dão por conta dessas más condições insalubres, até mesmo climáticas. Só para citar um exemplo. É o colega aqui, por favor. Boa tarde a todos. É Gêder Gomes, procurador de justiça na Bahia. Bom, são três observações que eu gostaria rapidamente de fazer. Primeiro, dizer que com relação ao que foi colocado até pelo Alexandre, na indução dos patronatos, não só dos patronatos, como também na fortificação dos conselhos penitenciários estaduais e dos conselhos da comunidade, existe uma resolução do CNPCP, salvo engano, de 2011, estabelece uma quantidade razoável de verba no DEPEN para essa indução colocada. Ou seja, com projetos apresentados pelos estados, há dinheiro para organização e funcionamento destes órgãos de execução penal. Então, falta, talvez, conhecimento da legislação, no caso da resolução, e a atitude nossa, ministerial, para induzir essa política. Ou seja, para ali usar uma expressão mais forte, apadrinhar essa indução, fortalecendo ali a comunicação direta do Estado com o DEPEN. Então, há dinheiro disponível. Segunda questão, ligada a essa forma de integração que os colegas colocaram dos órgãos de execução, há uma experiência interessante denominada Comitê Interinstitucional de Política Penitenciária nos Estados. No Estado da Bahia, isso foi alçado à condição de uma espécie de órgão público. O governador baixou um decreto estabelecendo esta comissão interinstitucional, onde estão presentes ali todos os órgãos de execução, judiciário e a própria Secretaria de Estado que cuida da área penitenciária. É um organismo que se reúne quinzenalmente, oficializado, com ata, com resoluções, e isso praticamente delibera a política pública do Estado. avança muito, porque todos estão ali juntos, dialogando, conversando, cada um na sua área, mas com interação nas soluções. O Estado do Maranhão, salvo engano, também vai nessa linha, e é uma experiência que pode ser replicada via CNMP. E, por último, eu senti falta, não sei se ainda alguém iria colocar, de atuação ministerial no sistema alternativo de penas. é muito importante que a gente não só atuí no cárcere. O Ministério Público, como promotor, digamos assim, dessas mudanças, tem que pensar que o sistema penitenciário não se resume ao sistema prisional. Logo, existe a única experiência premiada pela ONU no Brasil, é o sistema de penas e medidas alternativas instituída pelo Ministério da Justiça. E essa experiência não vem rendendo como devia, desde 2012, que ela vem caducando. nós temos hoje diversas centrais de penas alternativas, o programa está dualizado em várias unidades da federação, e o Ministério Público tem que estar presente, induzindo e tentando ampliar também esse eixo do sistema penitenciário, porque senão a gente fica como o DEPEN, gastando 98,9% dos recursos só em geração de vaga, só em geração de vaga, sem nenhuma das outras ações que nós temos concretamente estabelecidas na lei. Boa tarde, meu nome é Marcelo, nono promotor de justiça de Rio Verde do Estado de Goiás. Eu, vislumbro das propostas dos colegas, verifico a necessidade de profissionalização da atuação dos representantes do Ministério Público. Mas acredito que a gente não vai conseguir executar essas propostas se a gente não tiver lá, dentro do estabelecimento prisional, agentes prisionais, em primeiro lugar, concursados, porque em Goiás, acredito que cerca de 90%, 80% são agentes contratados temporariamente, e em segundo lugar, suprir dessa dificuldade na questão da exigência do concurso público, a profissionalização da atuação dos agentes prisionais, para que nós consigamos desenvolver esses projetos, tantos projetos colocados pelos colegas aqui, se a gente não tiver lá o apoio e a efetividade dos agentes na prestação de serviço de segurança prisional. Boa tarde, meu nome é Adriana, sou do Ministério Público aqui do DF. Uma questão que aqui eu e a Cleonice estávamos conversando é o seguinte, falta também a gente acha uma organização eu acho que deveria ser capitaneada pelo próprio Conselho Nacional, de um grupo mesmo nacional de execução penal. Tem a exemplo da infância, a exemplo do próprio CNJ que tem o DMF com os núcleos locais que são o GMF. Isso daí faz uma diferença muito grande porque cria-se um canal de comunicação mais direto entre o Conselho Nacional e as áreas específicas de execução penal de cada estado porque justamente como é que se diz? Cada estado tem sua particularidade mas para o Conselho Nacional atuar ajudando ele precisa ter um canal direto com aquele estado que hoje em dia não existe. Tem que ter um grupo nacional e tem que ter seus braços por todos os estados senão sempre vai acontecer assim de um estado ter uma particularidade a gente se reúne uma vez por ano e depois essa informação meio que se perde porque não tem o feedback tem o CNMP sabendo disso mas não tem justamente essa comunicação que deveria ser mais dinâmica né? E a Cleonice queria complementar Sobre essa necessidade de integração entre os colegas da execução no Brasil eu acho que nós precisamos pensar muito nisso a exemplo do que ocorre nas promotorias por exemplo da infância eles tem grupos nacionais que a COPEJ por exemplo acompanha muito de perto isso eles tem a Associação Brasileira de Magistrados e Promotores da Infância que é a BMP e eles trocam muita experiência entre eles eles traçam estratégias de atuação nacional enunciados eles conhecem o que às vezes tem a oportunidade de conhecer o estado as peculiaridades do estado e as soluções encontradas por colegas que às vezes você não pensou naquilo então essa troca de experiência eu sinto muita falta na promotoria de execuções eu já tenho quase 10 anos de promotoria de execução mas antes disso eu fui quase 10 anos de promotoria de infância o que a gente tinha esse apoio entre os colegas uma rede realmente para descobrir o que o colega já testou lá no estado o que funcionou o que não funcionou o que eu posso trazer de experiência para a minha localidade eu sinto muita falta disso no caso da execução penal e eu acho que a gente poderia pensar um grupo nacional seja no âmbito do CNPJ CNPG desculpa seja no âmbito de uma associação não sei de promotores de execução um grupo nacional que possa ter um fórum para a gente poder discutir e trocar ideias e não só uma vez ao ano como acontece aqui que é uma experiência maravilhosa rica mas o tempo é muito curto e a possibilidade de realmente a gente conhecer os colegas e trocar essa experiência esse fórum só aqui eu acho muito pouco obrigada boa tarde meu nome é Henrique sou promotor em Minas Gerais na comarca de Ribeirão das Neves que concentra talvez um dos maiores polos carcerários do Brasil temos lá mais de 8 mil presos em regime fechado semiaberto mas 6 mil e meio aberto então dos 62 mil presos de Minas quase 14 mil estão lá e há apenas dois promotores de execução penal para todas as áreas da execução penal então eu acredito que a informação é a base de tudo talvez Minas seja um retrato do Brasil da sua imensidão temos 853 municípios com 300 comarcas e talvez a maior parte dos nossos presos tenham processos em análise não por especialistas como são os que estão aqui nessa reunião talvez boa parte dos nossos estados tenham promotores na ponta em comarcas de primeira e segunda em transe que não fazem a mínima ideia do momento histórico da execução penal nem no Brasil muito menos no seu estado do histórico de superlotação e a nossa primeira tarefa eu acredito para tudo isso é organizarmos uma comunicação interna para que todos tenham informação e informação de qualidade se o promotor do norte de minas ou de qualquer outro estado principalmente os grandes tenha um problema na sua cadeia pública de 50 presos e fala vou interditá-la como ação civil pública se ele obtiver êxito em primeira instância até que essa decisão seja derrubada do tribunal onde onde será colocado onde serão colocados esses 50 presos então parece que nós atuamos da forma mais desorganizada possível minas é um retrato oposto de santa catarina que tive o prazer de conhecer da organização então um grupo estadual de promotores sem prejuízo de atribuições coordenado pelo cal dá não somente o direcionamento de quais serão as políticas adotadas institucionais do ministério público mas o primeiro passo e anterior a definição das políticas a disseminação de informação e conhecimento de qualidade os promotores do estado de minas tirando eu e neves a betana em contagem mais três cidades que tem grandes presídios nenhum dos outros 300 promotores com atribuição de execução penal sequer sabe se minas tem 50 100 ou um milhão de presos nem em qual forma eles se organizam e quais são os problemas de superlotação a visão micro de cada comarca ela é extremamente perniciosa para o ministério público então faço coro a todos os demais de que nós temos que aprender a comunicar e comunicar internamente para que a informação chegue qualitativamente a todos do ministério público dentro dos estados com a contribuição para a execução penal e para que informados se organizem nesses grupos e aí determinem políticas institucionais porque políticas institucionais de poucos que são especializados na matéria continuaremos não nos comunicando com a ponta e comunicação e a definição de políticas tentando trazer aqueles que não tem nem noção de quais são os problemas e a vivência do estado também não é uma solução adequada muito obrigado pela oportunidade boa tarde meu nome é Marco Aurélio sou promotor de justiça em Recife Pernambuco eu gostaria inicialmente de parabenizar os colegas que me antecederam acho que todos os encaminhamentos são importantíssimos agora eu queria revelar aqui algumas dificuldades para depois tentar aqui fazer uma proposta eu lembro de um caso que aconteceu lá na cidade de Caruaru em que o colega ingressou com a ação civil pública sobre a situação do presídio lá e continua talvez doutor talvez você possa até dizer talvez até pior do que estava perdeu a ação em primeiro grau segundo grau recorreu ao STJ ganhou acho porque não teve a sorte de ter doutor Herma Benjamin como relator e depois representou contra todos nós no CNMP foi uma verdadeira loucura eu acho que ele do meio para o fim se desesperou mas aquele desespero ou aquela indignação mostra o quanto é difícil atuar nessa área e mostra o quanto é necessário que tenhamos esse tempo esse time de atuação também política para que a gente possa então agregar todos os atores porque o Ministério Público não é provedor da política pois sua vocação é de fiscal das políticas públicas mas muitas vezes os colegas se sentem digamos assim pressionados e há na realidade regulamentações como deve ser instaurado procedimentos preparatórios inquéritos civis prazo para conclusão e ação então na realidade nós temos uma dificuldade sim quando não se trata de alguém especialista na área porque ele digamos assim adota aquela receita das resoluções e segue rigorosamente aqueles prazos porque é efetivamente um promotor zeloso e cuidadoso e procura esmerar a sua atuação sem perder literalmente um prazo isso para dizer que nós estamos o ano que vem em todos os estados com a formulação ou as formulações dos PPAs e é importante que a gente visualize isso porque tem interferência com a fala anterior sobre a questão de repasse via convênio que eu acho sinceramente isso talvez um dos fatores de dificuldade dos sistemas penitenciários não se ter criada uma receita aliás o fundo penitenciário em cada estado que permita esse repasse fundo a fundo que permita que a sociedade e também o Ministério Público e outras instituições com vocação fiscalizadora possam conhecer os programas projetos e ações de cada estado e também da União a União fica mais fácil mas os estados ficam a depender desse recurso aquele que se falou na manhã de que olha tem um artigo aí da execução penal que diz que se o sistema não estiver funcionando pode suspender o repasse de recursos quem vai pagar essa conta não é o gestor é a pessoa privada de liberdade que já está em condições indignas e com certeza vai agravar mais ainda a situação eu estou fazendo isso eu estou falando isso porque eu acho que o encaminhamento que eu quero dar ele depende que a gente faça uma ponderação do que está na lei a aplicação da lei quem pode efetivamente ser prejudicado e o que é que a gente quer se nós queremos atuar dentro de uma perspectiva de humanização eu acho que a nossa preocupação passa por parques de edificações mas é sobretudo a pessoa privada de liberdade precisamos realmente conhecer as suas dificuldades conhecemos conhecer o porquê que está lá mas precisamos dar encaminhamento com celeridade e acima de tudo com respeito a quem pensa de forma diferente procurando fazer justiça e aí vez por outra nós temos essas situações que nos deixam em situação de verdadeiro paradoxo então uma ação que eu acho que é interessante como encaminhamento é que todos nós possamos conhecer o ano que vem as leis de projetos plurianuais para identificar se há projetos programas e ações específicos para a área penal nós não precisamos aqui de nenhum documento de nenhum levantamento para saber que o programa que o problema é superlotação e superpopulação também carcerária para dizer que dentre esses projetos pelo menos um tem que ficar claro a construção de mais unidades prisionais não é o que eu gostaria gostaria que reduzíssemos a população carcerária do Brasil mas já que os tempos penais foram criados as possibilidades de liberdade provisória são cada dia mais escasso mesmo com o artigo 319 do CPP mas tem muita gente que lê e diz não aplico sou contra e não aplica e o sujeito fica preso dois, três anos para depois ser condenado a pena restritiva de direitos a gente até pensa que às vezes está ficando esquizofrênico mas é a realidade infelizmente isso tem acontecido rotineiramente porque nenhum magistrado ou magistrada desse país quer assumir aspas o risco de conceder uma liberdade provisória com a aplicação de uma daquelas medidas cautelares então acho que conhecer os PPAs e trabalhar no sentido para que cada estado através de lei crie o seu fundo penitenciário para que possamos ter um gestor específico para que aquela verba seja aplicada tão somente nisso acho que é importante para a gente não a curto prazo mas a médio e longo prazo começar a enfrentar a questão obrigado só antes de passar a palavra para os demais colegas eu queria fazer um encaminhamento aqui que pode até satisfazer as próximas perguntas nós estamos aqui discutindo há um bom tempo e eu estou identificando aqui algumas para mim dois pontos cruciais primeiro nós precisamos identificar carências e identificar a fonte de recursos sejam eles financeiros ou humanos ou recursos que tem a ver com a informação então eu vou fazer três quatro proposições aqui de encaminhamento para a gente tentar concluir esse painel o primeiro encaminhamento é o seguinte eu vou fazer a leitura aqui de dois pontos do ofício aquele de abril em que diz aqui assim é a pergunta eu vou ler e depois eu vou dar a sugestão de redação da nossa conclusão aqui há grupo de promotores de justiça com pertinência temática na execução penal visando a harmonização de entendimentos jurídicos institucionais no âmbito do ministério público essa é uma pergunta que foi respondida positivamente apenas por 10 MPs a sugestão que eu faço é que o nosso encontro conclua sugerindo para a comissão do sistema prisional que é composta por seis conselheiros do CNMP que analise a possibilidade de propor ao plenário do conselho do conselho nacional a edição de uma recomendação ou resolução nesse sentido então antes de de nós aqui estarmos exigindo algo nós estamos nos abrindo para essa carência dos MPs a segunda o segundo encaminhamento que ele pode acabar sendo aglutinado com o primeiro mas isso pode ficar para o momento posterior dessa decisão a segunda questão é a seguinte daquele ofício há promotoria de justiça ou núcleos de promotoria de justiça para defesa de direitos coletivos da pessoa privada de liberdade e das submetidas a medida de segurança os mesmos os mesmos não 10 MPs também responderam afirmativamente 11 se não me engano então por que que o grupo aqui não sugere a comissão do sistema prisional que propõe ao plenar do CNMP a edição de uma recomendação resolução nesse sentido então assim o que que eu o que que eu proponho isso para todos vocês porque olha só nós nós temos seis conselheiros na comissão sistema prisional se isso for aprovado no âmbito da comissão nós temos seis votos isso isso é muito tranquilo e do de um universo de 14 então eu eu proponho que essas duas perguntas que eu acabei de ler sejam transformadas em sugestões de todos nós aqui para que a comissão analise a proposta e apresente posteriormente para o conselho então o Paulo vai redigir para a gente isso aqui a terceira a terceira missão seria essa criação desse grupo nacional no âmbito do CNMP por que? o sistema prisional não tem o mesmo apelo da infância e juventude a colega lembrou da BMP já participei também então nós temos nós somos quase os patinhos feios né eu digo quase porque é muito subjetivo isso né você é modesto é é é é é mas assim a gente o Soel está dizendo que a gente só ganha do controle externo mas olha só então é o seguinte eu proponho eu proponho uma terceira uma terceira conclusão para a gente encaminhar e aí para o CNMP de novo né criação o grupo sugere a criação do grupo nacional de execução penal no âmbito do CNMP para permanente contato troca de informações experiências e dados entre os ministérios públicos ou entre os promotores que atuam na execução penal é melhor né tirar um pouquinho a instituição botar o promotor isso 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 mas assim o que eu digo para vocês a gente tem que tirar daqui hoje ideia aí a gente vai levar para os seis integrantes da comissão e aí eles também tem que ser eles tem que se sentir autores senão a coisa não tem adesão então assim eu tenho certeza que eles vão se sensibilizar com isso e aí um dois representantes aí calendário de reuniões isso aí a gente na comissão trata de esmiuçar né e a primeira providência que aí eu já vou sugerir também aqui é a criação de um grupo de e-mail para a gente se comunicar mas que ele não tem um objetivo específico como aquele da ação nacional 16 que aquele e-mail aquela lista de e-mail ficou muito circunscrita a questão do trabalho então se a gente vai criar um grupo nacional para discutir a questão de execução penal que seja uma lista de e-mails o CNMP pode administrar isso e que a gente possa discutir toda a questão da execução penal tá então e a gente coloca também como um instrumento desse grupo nacional esse grupo de essa lista de e-mails de discussão aí eu queria fazer uma proposta para os senhores e aí agora vem e assim não vai ser nada assim estranho a nossa atividade da mesma forma que os senhores expuseram hoje aqui a carência da interação e a carência de uma maior indução do conselho nós temos recursos que a gente pode suprir essas carências e deve ser reconhecido que tanto a comissão do sistema prisional como o conselho nacional como uma entidade tem alguns limites para com os ministérios públicos então se se vai se criar uma política para analisar os PPAs se vai criar uma promotoria específica ou não se isso isso tangencia para ser bem econômico a autonomia dos PGJs e dos conselhos estaduais e dos colégios de procuradores dos ramos de todos os MPs inclusive os MPs da União então a gente tem que ter um pouco de cuidado na hora de tentar induzir demais se não olha daqui a pouco você está querendo administrar o MP aqui daí de Brasília então isso tem que ser tomado com muito cuidado mas eu queria dar uma ideia para os colegas independentemente de haver ou não a essas promotorias específicas e aí quando não houver e atribuição para isso ficar a cargo do colega do patrimônio público ou do colega da cidadania mantenha um contato com ele instaura um procedimento junto toca isso junto para definir em regra o seguinte porque eu acho que nós também não sabemos o tamanho do buraco e não sabemos quanto precisamos para tampar esse buraco ou seja talvez nós nos nossos estados não tenhamos certeza de quais são as carências para ir atrás dos recursos aqui em Brasília eu aprendi o seguinte os números aqui encantam então se você não tem números você fica para depois você fica para depois então a proposta que eu faço e a última delas para a gente encerrar esse painel é que só um pouquinho é proposta mas assim logicamente que não vou cortar a palavra de ninguém não é isso então a proposta que eu digo é o seguinte que os ministérios públicos se vocês quiserem colocar os promotores de justiça eu também não acho ruim bom vou ler aqui os ministérios públicos utilizem e muitos já fazem os ministérios públicos utilizem os instrumentos extrajudiciais para o levantamento e monitoramento das carências e dos recursos relativos acerca do sistema prisional com medida prévia as providências a serem adotadas as carências cada estado tem o seu lote de carências algum é mais carente que o outro outro é menos carente um tem uma participação social maior outro tem uma participação social menor então essa providência que eu estou sugerindo aqui como encaminhamento nosso para nós mesmos é uma coisa que nós já fazemos no dia a dia mas isso tem que ser feito de forma permanente esse monitoramento agora tem os procedimentos administrativos que não precisam ter esse prazo todo dos inquéritos civis e esses PAs que vão ser regulamentados em breve vão dar essa oportunidade então como é que eu vou entrar com uma ação sem saber quantas vagas eu preciso para aquela e às vezes será que é só vaga eu preciso dar a vaga acompanhado com agregar um outro serviço também então a sugestão que eu dou é que e aí eu vou explicar cada passo dela a última os ministérios públicos utilizem os instrumentos extrajudiciais para o levantamento e monitoramento das carências para o sistema prisional como medida prévia as providências a serem adotadas bom quais são as carências é vaga é saúde é educação é assistente religiosa qual é a carência então levanta-se a carência e vai-se atrás dos recursos e aí entra o CNMP a gente pode aqui ser um parceiro para justamente quebrar essa barreira que tem aqui olha aonde é que tem fonte de recurso para a saúde aí a gente vai ao ministério da saúde aqui então se a gente não sabe o número da tua carência eu vou fazer o que no ministério da saúde aqui ele vai dizer mas quanto eu vou dizer não sei só falar o que tem carência ele vai dizer que bom vamos ver aqui e fecha a porta e me esquece então precisamos de números precisamos de números hoje vocês viram como os números são importantes e vocês fazem isso todo todo mês então eu acredito que deva haver um procedimento administrativo algo oficial do ministério que levante essas carências e identifique ou ou promova a busca desses recursos nós podemos ajudar nós também temos nossas limitações aqui mas a gente vai fazer o possível para tentar fazer essa ponte e o Onofre sabe bem que a gente pode conseguir algumas modificações numa simples conversa no âmbito dos MPs a gente fez isso em Santa Catarina quase sem querer numa conversa entre os colegas e aí a gente vai ver qual providência a gente vai adotar se é envolver a sociedade de logo se é deixar a sociedade para o momento posterior se é fazer o trabalho político que a Bianca disse que é um trabalho político de política pública não é um trabalho político partidário ou vai se entrar com as ações entrou com a ação demorou para julgar avisa a gente pede para o CNJ o CNJ pede para o juiz julgar ninguém vai pedir a procedência em procedência o colega falou do funcionamento dos GMFs que é ligado ao DMF o CNMP tem a comissão que não tem as atribuições regimentais que o DMF tem no CNJ é diferente eles tem quase uma atividade de execução nós aqui temos uma atividade bem limitada na comissão então eu gostaria de sugerir essas quatro propostas para a discussão dos senhores até porque o próximo painel nosso aqui esse painel se encerra às quatro horas o próximo painel vai ser sobre a resolução 56 e eu gostaria que a gente pudesse encaminhar para passar para a próxima fase da nossa tarde porque eu também vou apresentar um trabalho no espaço MP agora quatro e meia e eu preciso me ausentar daqui também então eu queria sair deixando essa parte concluída se todos concordarem enquanto a colega fala o Paulo vai digitando e vai aparecendo ali o texto dessas nossas conclusões aqui três delas para o CNMP e uma delas para nós mesmos na nossa atividade fim lá na ponta é possível? então tá bom colega desculpa não imagina é Paulo vai dar aqui meu nome é Maria da Glória Gama eu sou promotora de justiça de execução penal do Rio de Janeiro e eu gostaria de propor considerando o tema uma ação para o CNMP que o CNMP conduzisse um debate nacional sobre as parcerias público-privadas tendo em vista a necessidade desse controle e efetivação das políticas públicas então nós sabemos que a iniciativa privada como o próprio nome diz não visa o interesse público ao contrário nos Estados Unidos as ações mais valorizadas são as do grupo que gerencia o sistema prisional e considerando que ganhar dinheiro em cima do preso ninguém quer eu gostaria que eu sugeriria que o CNMP conduzisse esse debate nacional como forma de controle e efetivação de política pública tá eu queria só fazer uma só um instantinho para o que ela falou isso nós temos viajado e conversado bastante com os colegas a respeito dessas modalidades de incremento no sistema prisional PPP uma parceria só para atividade fim uma parceria mais ou menos ou a negativa completa da parceria e a assunção do poder público sobre isso então assim muito embora eu ache que a sua proposta seja uma proposta que o CNMP pode um dia abraçar eu ainda vejo uma certa dificuldade por quê porque a gente vai acabar entrando num campo ou pelo menos na antessala de um campo que é muito da independência dos executivos dos estados assim eu não estou dizendo que a gente não deva ter opinião sobre isso mas o problema de você dar uma opinião sobre aquilo que você não domina é você opinar justamente no escuro então assim a gente vê PPPs que dão muito certo PPPs que não dão certo e a gente vê locais em que o estado é onipresente único exclusivo e dá muito certo então assim eu compreendo o que você está dizendo abrir o debate isso é debatido isso é debatido mas a gente tem uma dificuldade porque já nos perguntam se é a favor ou contra PPP eu digo não olha o a favor é contra não é nem a favor ou contra mas discutir exatamente a aplicação desses recursos públicos é que essa discussão vai chegar nesse momento o CNP é contra ou a favor então por quê? porque o que a gente quer é que o sistema funcione seja ele com ou sem PPP não há nenhum preconceito do CNP pelas PPPs o problema todo não é o objeto é o funcionamento da estrutura algumas PPPs funcionam muito bem outras funcionam não tão bem a gente tem visto isso por aí o que você está sugerindo não é descabido de forma nenhuma mas eu acho que a gente ainda precisa ver essas iniciativas que são da conveniência e oportunidade dos executivos estaduais elas frutificarem um pouco mais para a gente poder fazer uma intervenção porque a gente não pode ser protagonista disso de uma forma muito incisiva não sei se eu me fiz compreender mas a preocupação existe eu discordo mas eu... não, tudo bem a gente tem esse cuidado para não para não chancelar uma escolha eu fiz a PPP porque vocês disseram que é boa e aí a gente politicamente do ponto de vista político institucional a gente pode ficar numa situação ruim é só isso bem, eu queria só voltar aqui mais uma vez para propor o seguinte dentro do que já foi proposto aí a colega nos lembrou como é teu nome? de... Laura do Acro nos lembrou que numa dessas numa dessas reuniões nossas num outro momento nos anos atrás nós já propusemos o encaminhamento de recomendação aos procuradores gerais para a criação e um olhar mais incisivo para as promotorias de execução penal e até agora isso me parece que ou ninguém recebeu ou nenhum procurador recebeu ou não se fez efetivar então eu gostaria de propor na linha das propostas que já foram colocadas aqui inclusive por mim que além de de serem oficiados e recomendados aos senhores procuradores gerais que fosse recomendado também e fosse enviado para o colégio de procuradores gerais para que tomem conhecimento dessa dessa recomendação e possam discutir no âmbito do colégio dos procuradores gerais porque eu eu creio que não sei se na carta nas cartas anteriores não sei se a do ano passado ou a do ano retrasado tem uma prova foi aprovada essa recomendação aos senhores procuradores gerais para esse olhar mais atento e a criação de núcleos de promotorias de execução penal eu estava falando o senhor estava cogitando então eu gostaria que fosse então encaminhado não só os procuradores gerais essa é a minha proposta mas também o colégio de procuradores gerais e gostaria de fazer um adendo a essa minha proposta com relação ao próprio evento que nós estamos aqui que eu reputo por demais importante o conselho nacional normalmente manda os ofícios aos procuradores gerais não é e os procuradores gerais muitas vezes nem recebem porque quem recebe é assessoria e muitas vezes a gente não toma conhecimento não é um numa das o ano passado por exemplo eu estava em Brasília numa reunião da comissão de reforma da LEP e estava vendo o evento aqui a Andresa foi que ligou para mim perguntando se eu não viria eu não tomei conhecimento esse ano eu tomei conhecimento através de um outro colega quer dizer eu acho que como o interesse é dos promotores de execução penal e como você disse o Ministério Público da execução penal é um patinho feio eu acho que é mais feio do que você disse você foi modesto eu queria propor também que o conselho nacional e aí você levasse essa proposta para a comissão para que a gente pudesse para que quando o conselho nacional definisse data horário programação e tudo mais não só enviasse aos procuradores gerais mas enviasse aos promotores de execução penal já que vocês têm os dados da gente aí catalogados essas duas propostas para adicionar as duas propostas estão acolhidíssimas a primeira delas já há uma recomendação já há uma recomendação já há uma recomendação do CNMP para que haja para que as promotorias de execução penal não acumulem outras atribuições então já existe essa recomendação a segunda que é a reclamação que o colega faz a respeito da comunicação olha é um problema porque a corrigidoria tem a corrigidoria nacional tem uma comunicação direta com as corrigidorias estaduais e as dos outros órgãos por e-mail então dá muito dá muito certo isso está regulamentado inclusive existe uma dificuldade que eu me reservo aqui quem sabe a não dizer em detalhes porque talvez possa errar disso funciona também entre o CNMP e os PGJs isso não se resolveu ainda o que que eu digo aos senhores essa sugestão segunda a primeira está atendida existe uma recomendação e aí essa resolução recomendação aqui vai ter um efeito maior quem sabe a segunda da nossa comunicação ela vai se resolver em grande parte na criação desse grupo de e-mails aqui no âmbito do CNMP aquelas listas uma lista do grupo nacional de execução penal então você está coberto de razão a comissão tem esse problema também não é à toa que esse esse ofício aqui de abril tem cinco MPs que não responderam até hoje a gente liga olha você viu aí não não vi e aí também eu liguei para muitos chefes de gabinete de PGJ eles disseram ué mas eu liguei dizendo o seguinte olha nós pedimos três promotores de execução penal para virem a Brasília no evento pá 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 não eu já despachei isso falei olha mas é que ninguém se inscreveu até agora do seu estado aí não não o o chefe de gabinete despachou mandou para aí que está ele ele é o o caminho lá a gente não pode escolher caminho sabe tem uma liturgia toda a gente infelizmente tem que cumprir é ele que eles vão pagar a conta não somos nós então o ofício foi ele despachou mandou para o núcleo mandou para algum lugar e o colega ficou sabendo pegou o ofício e não tinha feito inscrição aí eu falei olha pede para o colega fazer inscrição por favor aí as inscrições algumas inscrições começaram a ser feitas mas assim ninguém está aqui procurando um responsável culpado por isso não é objetivo é que há realmente um problema de comunicação agora o que eu sugiro a todos é que de vez em quando quando vocês não tiverem nada para fazer quando a internet estiver ruim acessem a página do CNMP de vez em quando bota no favoritos lá às vezes tem algo ali que os interés vos vai interessar sem ser no sistema prisional mas passem a acessar a página do CNMP também eu confesso que eu passei a fazer isso depois que vim trabalhar aqui então eu peço para vocês que façam o que eu não fazia antes é muito bonito da minha parte mas assim ia ser muito legal se também tivesse uma uma proatividade por parte dos colegas mas eu espero que a criação desse grupo de e-mails amenize esse problema de comunicação que eu acho que ele existe mesmo conselheiro Erivel de Almeida do Ministério Público de São Paulo trabalho na comarca de Araraquara responsável por cinco unidades prisionais deixa eu trazer o bode para a sala antes de fazer as minhas sugestões de aprimoramento da imunização mediante trabalho educação e saúde depois da implosão do Carandiru o estado de São Paulo passou a adotar a política de descentralização das execuções criminais as unidades prisionais foram esvaziadas na capital com exceção de algumas femininas que lá existem e centros de presos provisórios detenção provisória as penitenciárias maiores foram concentradas no centro do estado na região de Ribeirão Preto Araraquara Bauru e também na região oeste do estado presidente prudente presidente Wenceslau pois bem por conta dessa descentralização o tribunal de justiça do estado de São Paulo iniciou um provimento através de provimento iniciou a criação dos departamentos penitenciários departamentos de execução criminal contra esta criação do departamento de execução criminal o procurador geral de justiça do estado de São Paulo encaminhou juntamente com a defensoria pública e outros órgãos e organizações não governamentais uma representação ao procurador geral da república que preside o conselho nacional o procurador geral da república ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade alegando ofensa ao princípio do juiz natural a distância entre o preso e o contato com o juiz e a criação dos grupos ou núcleos que no caso eles chamam de departamentos através de provimentos e o provimento do cargo através de deliberação do conselho superior da magistratura mutados mutantes se chegarmos à conclusão que a ação direta de inconstitucionalidade tem pertinência não foi dada a liminar pelo ministro Lewandowski nós vamos chegar à conclusão também que todos os grupos departamentos e núcleos de execução criminal onde atuem os promotores de justiça ofendem o princípio do promotor de justiça natural salvo se eles forem criados mediante lei específica em cada estado e provido mediante concurso promoção e remoção se chegarmos a este caminho da ação direta de inconstitucionalidade portanto só faço essa observação em relação aos núcleos aos núcleos ou grupos de atuação de promotores de justiça em relação a sugestão da humanização mediante trabalho saúde educação a experiência desses anos mostra que não é a criação de qualquer e toda qualquer unidade prisional que resolve ou ajuda essa questão da humanização São Paulo tem unidades prisionais uma das quais eu fiscalizo com dois mil presos assim como tem outras unidades prisionais dos centros de ressocialização que nós temos com outros nomes em outros estados com 200 presos no máximo 300 presos nós bem sabemos que o tamanho da unidade prisional e a superpopulação como o colega lembrou reflete-se diretamente nessa questão da humanização portanto se o Ministério Público quer estimular a humanização do sistema prisional ele tem que estimular a criação a instalação de unidades prisionais menores não adianta desumanizar o preso através de unidades prisionais com dois mil presos certamente o trabalho a educação e a saúde será comprometida exemplo muito prático a unidade com dois mil presos tem um quarto dos presos trabalhando as unidades menores tem acima de 80% dos presos trabalhando ou estudando daí porque um primeiro caminho seria na minha concepção e a minha sugestão que o Ministério Público estimulasse a criação de políticas públicas mediante a diminuição de estabelecimentos prisionais ou seja estimular estabelecimentos prisionais menores para que o trabalho a saúde e a educação sejam efetivamente humanizadas dentro do sistema prisional segundo o estímulo o estímulo não as recomendações dos colegas de execuções criminais quanto aos gestores na verdade nós fiscalizamos a execução criminal a execução criminal ela é implantada pelos diretores é questão de administração penitenciária questão de trabalho educação e saúde tem como obrigação primária o administrador público portanto nós temos que expedir recomendações na minha concepção na minha sugestão para que os gestores das unidades prisionais estipulem de modo claro evidente e objetivo quantas vagas no trabalho quantas vagas na educação e qual o sistema de atendimento à saúde em cada unidade prisional ou seja que ele mostre um plano de trabalho e esse plano de trabalho seja fiscalizado pelo Ministério Público a progressiva a progressiva inserção dos presos no trabalho quantos por cento 20 30 40 50 a quanto tempo por quanto ano quantos anos então isso é a minha sugestão para que exista esta fiscalização através de recomendação clara para os gestores das unidades prisionais sim só para fazer um apontar antes da gente concluir aqui e encerrar o painel é o seguinte essa pendenga entre o TJ de São Paulo e o CNJ da criação desses departamentos não se confunde com a ideia dos nossos núcleos lá é o deslocamento é a concentração de processos de todos os presos do estado em um ou mais lugares e o que a gente está propondo aqui é pelo contrário não é que o grupo vá concentrar as atribuições estaduais não esse núcleo vai servir de apoio aos colegas da execução penal entendeu então é um grupo que serve para auxiliar os promotores então nós estamos agregando atividade fim individual esse apoio o que o TJ de São Paulo é e para harmonizar os entendimentos também e o TJ de São Paulo está fazendo algo que é um pouco diferente disso que a gente propõe aqui mas existe uma pendenga e isso deve se resolver extrajudicialmente né bom com relação a essas peculiaridades de criação de cargos quem se pede recomendação para quem vai ser dirigida a recomendação isso é uma coisa que vai ficar no âmbito dessa proposta de utilização desses instrumentos porque aí aí é atividade fim né a gente a gente aqui do CNMP não vai dizer olha escreve assim escreve assado manda tal coisa para tal lugar a gente não vai fazer isso se você ligar olha eu estou com a dúvida o que eu faço a gente tenta ajudar mas não vai sair um documento direcionando a sua atividade até porque o colega pode entender que não tem que atuar e aí não vai ser com a gente que ele vai se entender ele vai acabar se havendo com outros caminhos administrativos no MP dele então eu gostaria de dizer a vocês acho que está chegando até o momento agora do coffee break gostaria muito de agradecer a participação de todos essas contribuições foram muito importantes para a gente chegar a essas conclusões no que depender da comissão do sistema prisional a gente vai fazer essa discussão com os conselheiros e tentar que eles vejam a utilidade dessas recomendações ou resoluções que nós discutimos aqui a criação do grupo nacional também vai ser posta a eles acho que não vai haver resistência com relação a isso acho muito difícil e a gente espera que o que mais a gente precisa hoje em dia é um número infelizmente o estado da arte da execução penal em cada estado precisa estar permanentemente delineado por quê porque quando eu precisar de acessar um recurso quando eu precisar fazer alguma coisa eu tenha este dado o mais próximo da realidade possível eu queria fazer algumas comunicações aqui como todos sabem foi proposta uma alteração na periodicidade dos relatórios os relatórios tem cumprido um excelente propósito mas a gente precisa às vezes parar um pouco aquele comportamento quase automático mensal para rever se os relatórios podem ser aperfeiçoados podem ser sintetizados se eles podem ser fracionados para que a gente possa colher dados mais apurados para que algumas inconsistências que foram apuradas pelo pessoal do IPEA sejam mitigadas ou sejam eliminadas o que o pessoal do IPEA por exemplo disse foi que 8% dos relatórios são totalmente preenchidos por quê? eu me assustei com isso por quê? porque é um relatório só para todo tipo de unidade prisional se tivermos relatórios específicos para cada unidade teríamos uma solução? não sei o próximo painel também é sobre isso agora existem peculiaridades regionais locais estaduais em que você chega na unidade prisional você não consegue identificar que unidade é aquela se é um presídio penitenciária se é semiaberto porque está todo mundo junto ali então para a gente poder pensar numa política pública uma política do ministério público para ou incentivar ou impor uma política pública por intermédio do judiciário ao executivo nós precisamos apurar esse input de dados no sistema do CNMP seja mudando o relatório seja mudando a forma de fazer o relatório seja aumentando o número de relatórios mas o que a gente precisa é que esse fórum aqui discuta isso e sugira à comissão no sistema prisional que submeta aos membros os conselheiros que fazem parte da comissão estas alterações que eu não preciso de uma resolução para mudar o formulário de relatório eu preciso só que a comissão aprove então é muito simples chegar ao final a grande dúvida é o que a gente pode colher dessa experiência de dois anos aproximadamente dos relatórios que podem nos ajudar o que a comissão podia fazer já atendendo um pedido de eventos anteriores foi aumentar o espaço entre uma remessa de relatório e outro isso está submetido ao plenário do CNMP e eu espero que seja aprovado o que foi discutido na comissão nós temos seis votos na comissão e eu acho que isso vai ter uma boa colhida no plenário agora nós precisamos mostrar resultado depois disso como vimos mostrando então conversei com o Daniel do IPEA o Alexandre Samir está aqui do IPEA também pode nos ajudar no próximo painel com relação a como é que se coleta essas informações e como é que se trabalha com isso para que a gente não faça um esforço colete uma informação que não seja tratável ou que ela não seja até necessária naquele período ou daquela forma eu espero que a gente chegue a um denominador comum também com relação a isso na verdade não precisamos definir exatamente isso agora se identificarmos a necessidade de modificar o relatório rever redesenhar o relatório não precisa ser feito hoje logicamente forma-se um grupo de trabalho que não precisa ser formado hoje também porque isso tem que ser aprovado pelos conselheiros então a gente sugere que isso seja feito eles aprovam o grupo de trabalho é formado se marca um prazo reúne-se e eles aprovam um novo relatório ou os novos relatórios então permanece o relatório anual em março e os relatórios trimestrais que eu gostaria que fossem mais sintéticos do que eles são hoje mais precisos do que eles são hoje e aí isso vai caber a todos nós aqui antes de sair eu queria fazer dois pedidos aqui bom, primeiro a organização do evento solicita que os participantes preencham as duas fichas de avaliação do congresso e da atuação do CNMP e essas avaliações sejam entregues no credenciamento eles querem números para ver se o congresso atendeu as expectativas orçamentárias e de gestão deles todo mundo aqui ama um número então por favor preencham e devolvam lá segunda coisa o check out será realizado até o dia 23 quinta-feira impreterivelmente até meio dia ou seja seremos todos despejados depois desse momento então não deixe o check out para a última hora e o CNMP disponibilizará o maleiro no dia 23 do 10 no credenciamento para aqueles que desejarem usar o serviço então você faz o check out deixa as malas no maleiro do CNMP a tarde tem uma atividade uma mesa redonda uma catarse final e quem quiser ficar não precisa se preocupar com a diária do hotel porque o maleiro vai dar conta dos nossos pertences era isso muito obrigado vamos ao coffee break o que? o que?